Oi gente, tudo bem? Vídeo rapidinho aqui pra vocês, tô até sem maquiagem porque eu tô me preparando pra viajar Estou montando a minha necessaire, as maquiagens que eu vou levar pra essa viagem, pra quem não tá sabendo Estou indo junto com a Fã Triple Check In, a convite do Shopping China, lá pra Foz, pra Tríplice Fronteira Foz, Argentina, Paraguai, e sim, vai ter muito tour, então vocês me acompanham lá no Instagram Pra ficar por dentro de tudo, vai ter festa de Halloween, vai tá babado, gente E como eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, resolvi gravar aqui pra vocês pra mostrar o que que eu vou levar de maquiagem A minha necessaire de maquiagem Tentei ser contida, mas vou mostrar tudo pra vocês Então já deixa o seu dedo no like, já senta o seu dedo no like Se inscreve no canal se eu não for inscrito, sim, bora lá Nessa necessairezinha aqui, ó, eu vou levar apetrechos O que que é apetrechos? Começando com lencinho umedecido, que eu vou levar esse pacotão porque eu uso demais Cotonetes, que é pra limpar delineado Uma esponjinha, inclusive muitas de vocês me perguntam sobre essa esponjinha aqui, ó Que eu uso pra aplicar pó Eu comprei na Só Pode Ser Maquiagem, tá? E ela é maravilhosa pra aplicar pó, gente Ela não marca, ela é muito tipo toalhinha, assim, parece um edredom Maravilhosa Tô levando uma esponjinha de Petriz e uma menorzinha da Marissa Ad Dei uma exagerada? Dei uma exagerada Ah, uma pincinha também pra pregar os cílios Mas temos o que? Pincel pra pó Pincel pra blush Um cabuquezinho Um pincelzinho de iluminador Esse pincel multifuncional da Nina, que eu adoro aplicar pó com ele Um pincelzinho de blush e contorno, que eu gosto de fazer contorno cremoso E alguns pincelzinhos pra olhos Alguns, alguns Mas tem aqui, ó, pincel fofinho, pincel pra lábios Não vou mostrar um por um, né? Mas uns pincéis que eu mais uso Eu tô levando uma quantidade, assim, um pouquinho maior do que até uso no meu dia a dia Porque eu vou fazer uma maquiagem de Halloween lá Então eu tô levando mais variedade de pincéis justamente pra ficar tranquila nessa maquiagem de Halloween, sabe? Falando nisso, eu preciso, inclusive, pegar o limpador de pincéis Nessa necessaire zona, eu tô levando as maquiagens em si Estou com um sério problema, porque eu acho que eu vou passar Skelte Sabe aquele negócio de pra gente ficar morena? Porque, gente, olha isso daqui Pelo amor de Deus, tô branca demais Misericórdia Então eu não sei a cor da base, eu não sei nada Qualquer coisa, eu faço um ajuste de colorimetria Mas qualquer coisa eu roubo algumas coisas das coisas de Jéssica Porque ela é mais moreninha que eu, né, Bem? Mas vamos lá De maquiagem, tô levando essa paleta aqui, ó Nude Glan de Nath Capelo Que pra mim ela é simplesmente tudo Ela reúne as sombras que eu mais uso na face da terra Então ela é maravilhosa Amo ela de paixão Levando ela Tô levando o Eye Magic, que é essa paletinha aqui, gente Que acabou de chegar pra mim Ela é de ajuste tonal, né? É uma maquiagem pra... É uma paleta de colorimetria pra ajuste tonal E eu tô levando porque como a gente vai fazer maquiagem de Halloween Eu vou precisar ajustar alguma coisa Ou até mesmo usar ela como maquiagem pro Halloween Eu vou usar ela, entendeu? Vamos lá Tô levando uma cartelinha de cílios Que é a X01 Que eu amo esse modelinho aqui, ó Que ele é bem básico, clean Eu gosto desse estilo de modelo Agora vamos lá De preparação de pele Tô levando, ó Hidratante facial Da Lu Ferraz Bruminha Da Lu Ferraz também Base Eu vou levar A cor número 3 E a cor branca Call Beauty Pra quando eu quiser uma maquiagem mais resistente Tá? E pro dia a dia eu tô levando Essa daqui Que é da Bruna Tavares Vocês sabem que eu amo ela de paixão Não pode... Não podia deixar de levar Uma blindagenzinha Então eu peguei essa daqui Da Catarina e Rio Um corretivo Que é o Born This Way Da Too Faced Eu amo esse corretivo A minha cor é a Light Beige Tá? Pózinho, gente Aí é que tá Porque se eu ficar muito morena Ferrou Porque eu não vou ter pó Mas daí eu roubo das meninas Tá? Porque eu tô levando o 01 Da Soft Eye 01 Da Lu Ferraz Que é pra área dos olhos E o Quartz Da Bruna Tavares Que é o pó, pó, pó Eu tô até... Ai, gente Eu acho que vai dar certo Tô levando um pozinho Mineralize Esse daqui é o Medium Plus Que é um pouquinho mais escuro Justamente pra que se eu ficar muito morena Eu conseguir usar Bronzezinho Trópico Bronzer RK by Kisses Tô levando... Gente, eu não peguei blush Iluminador Tô levando esse daqui Do Guilherme Nogueira Que é o Sofia E o Just Glow Da Mari Saad Tá? Preciso pegar blush em pó Porque eu só peguei os blushes cremosos De Dona Fê Petrize também Peguei nenhum blush em pó, gente Preciso pegar Calma Peguei esse blushzinho aqui, ó Que é o Linda Da MAC Vai ser ele Que ele tem um tonzinho pêssego Com brilhinho Do jeito que eu gosto Tô levando também um BT Velvet Preto Pela maquiagem artística O meu Inglot Delineador Preto também Colinha de cílios Essa daqui é pra maquiar Suprema Meu contorno cremoso Esse daqui é o da MAC Que eu tô levando, ó Esse daqui é um corretivo, na verdade Matchmaster Concealer 7.5 Mas eu uso ele como contorno cremoso Lapisinhos de boca De Dona Mari Saad Lapisinho marrom MAC Costa Rich Lapisinho preto De Guilherme Nogueira Lapisinho pra sobrancelha Bruna Tavares Batom Eu tô levando só esse daqui Eu não sou uma pessoa Que muda muito de batom, gente Esse daqui dura muito da Kiko Tô levando um glossinho da Kiko também Mas só isso de batom Se eu quiser outro tipo de batom Eu faço o que? Eu roubo da Jessica Make Ou da coisa de Jessica Então, gente De maquiagem É basicamente tudo isso Que eu tô levando E olha que é uma necessaire Muito grande pra mim Porque eu normalmente Eu sou muito básica Eu levo bem menos coisas Mas como É uma viagem a trabalho Que eu vou precisar Me maquiar todos os dias Vai ter a maquiagem de Halloween Eu resolvi levar Alguns produtinhos a mais Que é pra poder ficar tranquila, tá? Então, gente É isso O que vocês acharam? Vocês acharam que é muita coisa? Que eu dei uma exagerada? Ou que tá até bom, assim Pro que vocês costumam levar? Confesso que pra minha realidade Eu dei uma exagerada Mas tenho meus motivos Não é mesmo? Daí depois vocês também Me acompanham lá no Instagram Pra saber se eu vou precisar Roubar os produtos de coisas de Jessica Porque eu vou estar muito morena Ou não, né? Isso daqui vai dar certo pra mim Mas eu espero que dê Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Não esquece de me acompanhar Lá no Instagram também Pra vocês acompanharem Toda viagem Provavelmente na hora Que esse vídeo for pro ar Eu já vou estar viajando Então você corre lá no Instagram Pra acompanhar esse tour todo E eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar meu like Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau